A Tipezue é o, A Tipezue é o, Sa onde é quale? A Tipezue é o, A Tipezue é o, Sa onde é quale? Me kwa kwa sui, Me kama fieso, Me kwa kwa sui, Me kama chuma, Me kwa kwa sui, Me alighe fi, Sa onde é quale? A Tipezue é o A Tipezue é o, A Tipezue é o Nunca é o mundo de a Cipezue é o An中 aspect amizade é o Naoota Punto 然后画油 海 O que? O que? O que eu quero dizer? Não é só isso, não é só isso? Ah! O que? Não é só isso que você quer dizer isso ainda está matando uma disso Não é só isso É só isso É só isso É lá É lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL